O que é que define um B-Boy? Ok, B-Boy é um termo que inventado pelo DJ Kool Herc, varia da música, que é só ritmos. E começaram a dizer Break Boy, Break Boy, depois começaram a chamar Break Boy, Break Boy, B-Boy. Que música é que define o B-Boying? A música mais old school e original são os Break Beats, mas agora a maior parte das músicas, comerciais de hip-hop e isso tudo servem para dançar Break. O que é que gosta disso? O que é que aderir isso? É a forma de dança. É tudo muito livre. Danças sem regras. Isso mesmo. Quem me introduziu foi o Adriano e depois comecei a gostar e fui mais profundo. O B-Boy é uma coisa diferente que nós fizemos. Não é muito comum em Macau. É uma coisa diferente, muito diferente aqui. E é um novo tipo de dança que não envolve muitas regras. Tu gostas disso, quando estás a dançar, gostas de sentir essa liberdade. Sim, eu quero. É um novo tipo de dança que você tem que assistir, senhoras e senhores. Fiquei! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti